A pessoa que começou a procrastinar e ela entendeu que ela está procrastinando e que aquilo é uma dificuldade que ela tem, pode pesquisar e saber que existe ali ou uma predisposição genética, né, que a família já vem ali, herda algo da família, ou que a pessoa desenvolveu aquilo e ela precisa tratar de maneira que, poxa, preciso rever os meus conceitos, eu preciso me ver, internalizar o que está acontecendo comigo de uma forma mais assertiva, de uma forma, com um olhar mais minucioso aí, com um cuidado maior. Ela é uma patologia? É uma patologia. É uma patologia, uma procrastinação, as pessoas acham que não. Pois é, exatamente. Acha que é uma condição momentânea. Sim. Uma condição momentânea. Sim. Sendo encarada como patologia, existe um tratamento para ela? Existe. E o tratamento para procrastinação, não é que tem que ser, mas a maioria das indicações são para terapia cognitivo comportamental, porque vai tratar o cognitivo dentro do comportamento, né, e psiquiatra, porque é necessário, dependendo do nível da procrastinação, que a pessoa entra com o medicamento, porque só a terapia, às vezes, não resolve. E quais são esses níveis, doutora Rafaela? É um nível onde a pessoa não consegue, muitas vezes, sair de casa para resolver alguma situação que ela precisa, porque é um enfrentamento. E, na maioria dos casos, a procrastinação é um enfrentamento de alguma ferida que a pessoa tem. E a gente vai identificando isso, é muito legal, quando a gente vai identificando isso na terapia, e a pessoa vai falando, nossa, tem a ver com isso mesmo, tem a ver com tudo que eu passei, com o bloqueio que eu tive lá atrás na minha infância, com o trauma que eu sofri, e a pessoa vai juntando. Eu falo que a pessoa vai vomitando, né, no consultório, todas as questões, e eu vou pegando cada peça do quebra-cabeça e tentando encaixar. E, na hora que eu encaixo e mostro ali a realidade, a pessoa fala, nossa, realmente tem a ver com isso. E aí, ela se sente muito mais confortável quando ela visualiza a situação. E aí, ela se sente muito mais confortável quando ela visualiza a situação.